Fala aí galera monstra, tru tranquilo, sinistrão aqui com vocês, continuando com a nossa série de subnáutica, esse jogo muito louco, então já sabe, puxa uma cadeira, senta no chão e partiu. Bom galera, o negócio é o seguinte, no vídeo anterior eu perguntei para que que servia aquele cristal, não é cristal, como que é o nome? É um transmissor de energia, e o LionGVG e o Ney, eles responderam, falaram que parece que a gente coloca perto de um vulcão, de uma atividade vulcânica, para gerar um pouco mais de energia para a gente. Eu não tenho certeza se vai funcionar, como tem que colocar e tal, mas eu vou testar essa bagaça, e também o Lion falou que a gente colocando ovos no reator, no bioreator, eles demoram mais, eles duram mais, né, para a energia, então é isso que eu vou estar fazendo, eu vou pegar aqui uns, uns ovitos, e vou colocar lá no reator, mano, para ver se a gente consegue aí uns, uns tempo a mais aí no nosso reator, se não tem que ficar colocando, filho de uma égua, ficar colocando, nossa, eu estou falecendo, porra, velho, encostei na anêmona ali, quase que eu tomo na peira, Então, agora vai ser a caça aos ovos, né, easter egg, já tem uns peixe que não vai muito com a minha cara ali, já tem um tentando me beliscar aqui, Opa, achei um ovito, peguei, Porra, mas de novo, cara, Fala que eu não vejo nada, Porra, mano, onde eu estou, cara? Fala, vai ser a chagra, agora eu não tenho... Eu não tenho... Kid de primeiro socorro, você tem que tomar cuidado, hein, Opa, eu vi uma aqui... Não... Foi só uma alucinação leve... Mas esse aqui não é alucinação não... Dois... Vamos ver se a gente consegue aqui... Pelo menos uns... Quatro... Três ou quatro, acho que tá bom, né... Podia ser sal, né, velho... Ai, meu Deus do céu... Ah, pelo amor de Deus... Vai morder a bunda da tua mãe... Opa... Não, não era... Tá acabando nosso oxigênio, vamos subir... Eu vou dar uma... Uma respirada... Dá uma respirada... Dá uma respirada... E... Dá mais uma procuradinha aqui... Eu podia tá com... Com aquela minha armadura, né... O traje... Opa, mais um aqui... É, é... Ficaria, acho que um pouco mais fácil pra gente... Procurar esses ovos, né... Ainda mais num lugar aqui meio... Complicado, cara... Cheio de... Desses... De jacaré bicudo... Eu só quero... Um ovito... Será que se eu colocar peixe lá naquele reator também vai, mano... Acho que vai, né... Porque é, mano... É reator orgânico... Mas deve ser... É muita maldade, né, cara... Você colocar um... Ih, acabou minha bateria... Você colocar um peixe lá dentro, né, velho... Olha as anêmonas ali... Bando de... Fih da mãe... Vamos ver se a gente acha pelo menos mais um ovito aqui... Mais um Kinder Ovo aqui... Ainda não encontramos aqueles monstros novos... As criaturas novas... Mas eu acredito que elas estejam sempre mais lá pro fundão... Aqui é uma área ainda mais... Pra noob... Então... Eu acredito que eles... Estejam lá na... No fundo do... Do mapa, né... Mais pra longe e tal... Opa... Já ouvi um... Um jacaré tentando me... Opa... Opa... Mais um aqui... Acho que tá bom, vai... Tá bom... Vambora... Esse não é o foco... Aproveitar... Deixa eu já ver o que que eu vou precisar pra construir o... O negócio de transmissor de energia... Precisa de ouro e titânio... Maravilha... A gente já vai pegar ouro... Por aqui... Só que não... Deixa eu ver... A minha base é pra lá... Então pode ser que... Tenha... Tenha ouro... Mais pra cá... Aproveita e já pega mais um ovito... O ovito... O ovito... Já pega um quartos também pra ficar bonito... Eu não sei se eu... Ih... Tem uns... Tubarão banguela ali... Cobre... Titânio... Ó... Já tá vindo já... Esses peixes aí é muito chato, cara... Se vim eu vou sacar minha... Minha facosa, mano... Minha faca de... De rocambole... E vai tomar... Puta merda... Que raiva... Esse negócio de ter que ficar respirando... Pô... Aprende a respirar embaixo da água, cara... Cria guelras... Vamos pegar um... Um ouro... Vamos pegar o ouro... Uh... Caraca... Sai pra lá, ó... Tubarão... Bolinha... Wtf... Que medo... Essas plantas aqui... Elas atacam, hein, mano... Por que que fez esse barulho? Fez um barulho meio estranho... A musiquinha meio estranha, hein, cara... Ó... As baleonas ali... As baleonas ali... Cadê o ouro? Deve ter... Deve ter... Sempre tem... Tipo, paredão, né... Ô, meu Deus... Ih, caraca... Acabou minhas baterias... Todas elas... Agora ferrou... Fazer o seguinte... Vamos voltar... Pra base... Vamos colocar os ovos lá... Tô pensando em pegar o... O... Vagalume... Pra gente... Ir atrás de ouro... Cara... Por mais que... Essas baleias... Entre aspas, né... Puta... Tem inventário cheio? Sério? Eu não sei o que que é... Esse minério... E se for ouro? Hum... E se for ouro? Eu não sei se eu tenho ouro na... Na base... Vou fazer o seguinte... Vamos... Vamos pra base... Vamos colocar os ovos lá no bioreator... Vamos... Ver se eu tenho ouro... E aí depois a gente... Continua... A empreitada aqui... Também tô com fome... Com sede... Vamos lá... Beleza, galera... Tô aqui na... Base... Ah... Os painéis solares... Estão fazendo um efeito... Porque meu bioreator... Tá inativo... E a energia... Tá... Aumentando... Ó... 100 e... 600... 601... Tá meio que mantendo assim... Mas ele tá... Tá melhor do que... Se não tivesse o... Se não tivesse o... Os painéis solares, né? Vamos colocar os ovos aqui então... Só quatro cabe? Vamos fazer o seguinte... Opa... Já tem uma porrada de peixe... Cadê o botão direito? Eu sempre aperto os botão errado, né mano? Beleza... Vamos ver quanto tempo demora esses... Ovos... Pra serem... Transformados em energia... Tranquilo... Eu vou fazer o seguinte... Eu vou... Colocar um ovo... Aqui... Quartzo... Vamos ver se a gente tem ouro... Prato e cobre e titânio... Nada de ouro... Então a gente vai ter que ir atrás de ouro... O que... Na verdade era meu medo... Vamos pegar aqui... Umas duas baterias... Porque o negócio tá feio... Vai, cadê a outra bateria? Eu acho que ele dropou uma bateria... Acho que ele dropou uma bateria na hora que eu troquei... Porque eu tava com o inventário cheio... Que seja... Peraí, peraí... Deixa eu pensar... Eu preciso comer... Vamos comer... Opa... Já apareceu uma aguita aqui pra nós... Vamos tomar essa água... Porque eu preciso... Vamos guardar sal... Vamos comer umas frutinhas aqui... Aê... Ainda preciso comer mais um pouquinho, hein... É... Não tá enchendo... 100% a nossa... Ó lá... Perdi... Comida e água... E eu não sei por que que isso acontece... Porque quando eu como... Quando eu como... Muito, né... Desse... Dessa... Fruta... Beleza... Beleza... Vamos... Então vamos atrás de ouro, cara... Vamos atrás de ouro... Eu vou pegar meu... Submarino aqui... Meu vagalume... E... Vamos atrás de ouro... Antes disso... Deixa eu só ver... Deixa eu só ver... Se ele identifica... Ouro aqui... Nossa senhora... Quarto... Titânio... Sandstone... Chumbo... Não... Identifica... Ele não vai atrás de ouro... Maravilha... Então vamos lá... Vamos atrás de ouro... Vamos atrás de ouro... Fazer o que... Nossa... Agora mesmo com o bi... 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 Bem devagar... Bem devagar... Eu vou vir pra cá... Ali é onde fica os... Ó... Nas muralhas aqui ó... Os melhores lugares... Pra gente encontrar... Pedra de calcário... Titânio... Vamos ver... Tem quartzo... Não... Porra... Vai pra lá... Os tubarãozinho... Tatu bola... Ó lá... Ó... O bagulho é o seguinte mano... Tomou né... Já percebeu que o bagulho aqui é louco... Preciso falar mais nada né... Cadê... Pedra de calcário... Pedra de calcário... Cuidado que aqui tem aqueles... Bagulho que explode... Bom... Eu vou fazer o seguinte galera... Eu vou procurar ouro aqui... Olha... Só tem cobre... E... Quando eu achar uma quantidade boa... Aí eu volto com o vídeo aí... Beleza? Bom galera... Peguei um pouco de ouro aqui... Foi difícil de encontrar... Sete pedaços de ouro aqui... Tô ficando desidratado... Vamos... Deixa eu ver aqui como que tá o negócio... Agora tem dois ovitos ali... Vou pegar um pouco de comida aqui... De água... Aê... Aê... Pegar um pouco de fruta... Aê... Uma dessa aqui, eu fico com medo Olha lá Estava com 60 de De comida Aí, tá bom Senão ele vai de novo da zika Olha os peixes atravessando tudo Meu ponto aqui de Controle Cadê? Deixa eu testar É que na verdade tinha que esvaziar Eu queria testar se Ah não, não dá Se o urânio entra Se bem que é Bio-reator Tá Vamos ver aqui Para Transmissor de energia, precisamos de titânio Um titânio Vamos criar Dois Dois Negocito aqui Cara Foi difícil Pegar Esse ouro Foi difícil pegar esse ouro Então nós vamos agora Procurar um vulcãozinho Bom galera Procurei 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 Nada Realmente Eu não sei onde que está Aquele mini vulcão Aqui Eu lembro que tinha um perto Da minha base Mas Agora Ferrou Porque eu Não lembro onde ele está Eu lembro que era um buraco assim Uma espécie de um buraco assim E ele Era bem perto Da minha base Só que Sei lá O bagulho parece que sumiu É que é negócio Quando a gente está procurando Algum minério De algum tipo Ele Não aparece Agora que eu estou procurando Esse vulcãozinho aí Também Desapareceu Mas quando a gente procura Alguma coisa aqui no jogo Ele Desaparece Parece que de propósito Vai fazer o que né Eu vou ver se eu Acho Em um outro Em um outro lugar Olha Quinta vez que eu olho O mesmo buraco Toma aí Chocão Pra você Eu vou tentar Dar uma olhada Embaixo da minha base Aqui Eu acho que não está né Porque eu me lembraria Mas Na dúvida Na dúvida Eu lembro que tinha uns Uns peixes que explode Aqui Opa Olha Ouro Embaixo da Da minha base E eu Correndo que nem louco Procurando ouro Aquela hora É Aqui não tem Bom galera Mas é isso Eu Vou finalizar esse vídeo Por aqui Vou Vou Depois Tentar Achar Esse vulcãozinho Aí Porque não pode ter desaparecido Assim do nada Tá 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 em algum canto Aqui Que eu não consigo Encontrar Não faz Não tem lógica Não faz sentido Um peixe Um peixe que explode Ali Sai Aqui É Então é Então é isso Galera O negócio No próximo vídeo A gente tenta Testar Esses Esses Cristais Só faltava Eu ia dar de cara Ali e achar E nem que seja Mesmo pra ir Eu não sei se tem Uma distância Certa Né Pra Colocar esses Cristais Depois de um Uns metros E tal Aí ele Ai picho Picho Sai que eu tô ligado Que você vai sair Eu não sei se tem Distância Certa Pra Pra colocar Mas Vou tentar Cara Se não Ferrou Eu já vim aqui Ai Você entra Uns buracos Aqui Que Praticamente Se você Precisa sair É uma luta É Desisto Então Eu vou ficando Por aqui A gente se vê No próximo Vídeo Sinistro Se despedindo Grande abraço Pra vocês Valeus Fui Peace Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma